Olá, meus amigos do Brasil, aqui é o Pablo Palcar, seu coach de Alta Performance. Nós vamos falar hoje sobre o seu comportamento. O seu comportamento, na realidade, depende dos seus pensamentos, depende das ideias que você colocou na sua mente, que atraem mais ideias semelhantes, que produzem aquelas vibrações que alguns de vocês já escutaram nos meus áudios da coletânea Mentalidade 2.0 e que justamente produzem esse emocional. Seus pensamentos, suas ideias se transformam em sentimentos. E esses sentimentos, essas emoções, fazem com que você se comporte de certa maneira. Então vamos supor que as suas ideias são de negatividade, você teve um dia ruim, o seu exterior, as suas circunstâncias não foram favoráveis e isso começou a gerar outras ideias em sua cabeça, de dúvida, de medo. E tudo isso foi produzindo, foi provocando um sentimento ruim, foi provocando um sentimento talvez de tristeza, foi provocando que seu emocional fique para baixo, que você esteja um pouquinho frustrado, inclusive, ou chateado. E essas emoções, se você está chateado, se você está frustrado, se você está se sentindo triste ou para baixo, automaticamente vão se perceber no seu caminhar, vão se perceber como você cumprimenta, vão se perceber enquanto você sorri, se você sorri e você está mostrando que você está feliz. O seu sorriso mostra um sentimento, e esse sentimento mostra um pensamento, mostra aquilo que você está cultivando na sua mente. Então os seus comportamentos, eles dependem do que você está sentindo e aquilo que você sente depende daquilo que você está pensando. Olha que legal! Então, para refletir neste vídeo, eu posso dizer que finalmente o seu comportamento vai determinar o seu resultado. Aquilo que você está vivendo hoje, dependeu ou foi fruto dos seus comportamentos. Só que a chave é que você pode controlar isso. Você pode começar desde a raiz, você pode começar desde as ideias que estão chegando até a sua mente, as informações que você permite que ingressem no seu modelo, que formatam o seu modelo mental. E automaticamente você vai melhorar o seu comportamento, sim. Você pode se tornar mais determinado, mais disciplinado, mais persistente. Isso se torna um comportamento devido às emoções que você está acumulando e aos pensamentos que você adquire. Ok? Como sempre, eu vou te pedir duas coisas. A primeira é que você comente aqui embaixo o que você está achando destes vídeos, destas ideias, destes conteúdos. E a segunda coisa é que você compartilhe esta informação com as pessoas que você sabe que precisam. Você e eu juntos podemos impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Por que não? De milhões de pessoas. Fazer a vida deles diferente por causa de uma pequena dica, por causa de um pequeno vídeo que você compartilhou. Seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho